Boa noite a todos, a todos os nossos espíritos, amigos, nos abençoem, nos permitam uma hora de estudo, é uma enorme alegria retornar mais uma vez nesta casa, e sobretudo para falar de Jesus. Pode falar, seja, retomar a nossa noite. É sempre muito importante para nós, espíritas, falarmos de Jesus. Não apenas nesta época que é festa de Natal, mas sempre, em cada momento, Jesus faz parte da nossa vida nisso. Nós o invocamos com frequência nas nossas preces, no nosso dia a dia, nas nossas leituras, nos nossos estudos. Como espíritas, somos cristãos. Muitas vezes os adeptos de outras religiões cristãs dizem que nós não somos espíritas, mas nós sabemos o quanto somos espíritas. Entretanto, para que falemos de Jesus e tenhamos essa intimidade, essa proximidade com Ele, é preciso que nós saibamos de que Jesus estamos falando. Portanto, é preciso que tenhamos clareza de se estamos falando de um Jesus religioso, um símbolo, uma história religiosa, ou se estamos falando de um Jesus personagem histórico, que passou pela terra, tem a sua trajetória, a sua experiência, e amargou tão profundamente que dividiu a história da humanidade em antes dele e depois dele. Ou se estamos falando de um Jesus mensagem, de um Jesus ensinamento, conteúdo. Seria o Jesus religião? Seria o Jesus história? Ou seria o Jesus ética? De qual Jesus se trata quando nós, numa casa espírita, nos dispomos a pensar sobre Jesus? Portanto, nós vamos falar, nesses pouquíssimos minutos que nós temos, nós vamos falar sobre o Jesus histórico, o Jesus missionário divino, o Jesus das religiões, para então chegarmos no Jesus do Espiritismo, ou talvez chegarmos ao Jesus do Espiritismo. E concluímos com aquilo que talvez seja o mais fundamental na conversa de hoje, o Jesus nosso de cada dia, isso é aquilo que para nós importa, na maneira como nós nos relacionamos com Jesus. Este, portanto, é o nosso projeto de trabalho. E nós começamos pelo Jesus histórico. E falando do Jesus histórico, nós estamos falando, portanto, de um personagem histórico. Isso é muito interessante começarmos por aí, porque se nós aqui falarmos, por exemplo, de Napoleão Bonaparte, ninguém tem nenhuma dúvida de que Napoleão Bonaparte existiu, foi, de fato, um general francês, participou das guerras napoleônicas, dominou por parte da Europa, se autoporou o imperador e acabou morro na ilha. Todo mundo conhece a história de Napoleão, há registros históricos inquestionáveis, e alguém dirá, mas também, é claro, faz duzentos e poucos anos, é recente, né? Ninguém tem dúvida da existência de Júlio César. Júlio César foi o imperador romano ao tempo de Jesus, e cuja existência está fartamente documentada nos museus romanos, há diversas esculturas de Júlio César, que não sabe o rosto que ele tinha, com mais detalhes da vida dele, e ao tempo de Jesus. E ninguém tem dúvida da existência de Alexandre Magno, guerreiro grego anterior a Jesus, a registros históricos a respeito de Alexandre Magno. E, no entanto, meus amigos, de Jesus, de Jesus, não há registros históricos absolutos a respeito da sua existência histórica. É evidente que nós todos que estamos vivos nessa sala, não temos a menor dúvida de que Jesus existiu e esteve aqui, não há dúvida quanto a isso. Mas, na historiografia oficial, há sim ainda hoje dúvidas, e há quem sustente que Jesus foi uma invenção das religiões, um mito construído para dar em sejo à construção das religiões. E é interessante que essas controvérsias, elas descem as minúcias, ou talvez por conta exatamente da falta de confirmação de dados básicos da biografia de um personagem histórico, é que haja tantas dúvidas. Por exemplo, a respeito da data e do local de nascimento e do que fez Jesus, por um certo período, da sua breve existência de 33 anos. Não há registros históricos seguros do que ele terá feito desde a última aparição ou narrativa do Novo Testamento, que é o Bar Mitzvah de Jesus. O Bar Mitzvah é um ritual judaico, que até hoje os garotos judeus se submetem aos 13 anos de idade, quando eles são apresentados no templo, na sinagoga, e a partir daí assumem a condição de vida adulta. Então há um registro que Maria, quando Jesus o levou, ele era um menino judeu, levou Jesus ao templo para o seu Bar Mitzvah. É aquela passagem que todo mundo conhece, depois que termina a cerimônia, que ela procura por Jesus e não o encontra. Quando está meu filho, onde está meu filho? E aí que está lá dentro do templo, dialogando com os doutores da lei, fazendo ali uma polêmica, uma discussão, e aí o chão, ali foi o Bar Mitzvah de Jesus. A partir dali é a história, não há narrativas, a não ser depois, quando ele retorna para o seu trabalho de Sanar em Jerusalém. Isso depois, portanto, já aos 30 anos de idade. E aí esse espaço, como não há documentos históricos e definitivos, abre-se as possibilidades das elucubrações e das teorias. Então, nos 30 anos de 30, Jesus estava entre os essênios, que era um povo avançado, um judeu que tinha uma espiritualidade muito acima da média dos judeus da época, e que talvez Laibe estivesse fazendo a sua iniciação, mas é uma teoria. Pode ser? Pode não ser. Outros dizem que ele, aos 13 anos, se desintegrou, ele se desmaterializou, e se rematerializou aos 30. E aí surge a história do corpo fruídico de Jesus, que inclusive entre os espíritas, há quem acredite. Enfim, essa lacuna histórica é que permite esse tipo de elucubração. E essa controvérsia, ela vai, por exemplo, com relação ao local de nascimento de Jesus. Onde teria nascido Jesus? Os pais eram de Nazaré, na Caliléia. Por que razão, então, Maria grávida teria ido naquelas estradas que, convenhamos, não deveria ser fácil de circular até Belém, na Judéia? São 135 quilômetros de distância de hoje, de Nazaré a Belém. Por que ela teria ido dar luz lá? Algumas pesquisas históricas sugerem que, por conta de um certo senso romano, como nós sabemos, Israel nessa época estava sob domínio do Império Romano, e teria havido uma ordem central do Império de que se fez um senso, uma contagem geral, de todos os habitantes do Império. E que havia uma determinação para que as pessoas voltassem aos seus lugares de origem para que fossem contadas lá. mas não fica claro de quanto tempo é esse deslocamento. Porque José, o pai de Jesus, já estava morando em Nazaré há muitos séculos, não ele, mas os seus antecessores, os seus antecedentes, os seus antepassados. porque é lá da divisão das 12 tribos de Israel que José foi para a Galileia. Então faria sentido ele retornar? Seria mais ou menos, Helena, como se falasse hoje que o IBGE no Brasil vai fazer um bom centro, mas todo mundo tem que voltar para o seu origem. Então os nordestinos de São Paulo têm que voltar para o nordeste, os mineiros têm que voltar para Minas Gerais para se encontrar por lá. Quer dizer, não é uma coisa que faça sentido. Claro que hoje as multidões são muito maiores, mas em compensação naquela época as distâncias eram muito mais difíceis de serem percorridas. Cada deslocamento era uma enorme dificuldade. Bom, então são questões lógicas que coloquem em dúvida se Jesus teria nascido em Belém ou em Nazaré. Mas aí se especulou o que é que poderia ter sido isso, né? Qual é a explicação? Como nós sabemos, Jesus pregou para os judeus e não pregava para os gentios. E havia um esforço, pois não de Jesus, mas daqueles com quem ele convivia, de torná-lo o Messias judaico. Aquele Messias prometido que haveria de libertar o povo judeu. E a compreensão dessa libertação para o povo que estava sob juros da maior potência militar da época, que era o Império Romano, era uma libertação política. De momento, não era uma libertação de mentes, não era uma libertação espiritual. Era uma libertação política dos países que estavam escravizados pela potência militar. Então, era preciso convencer aqueles judeus de que Jesus era o Messias prometido. E quem trouxer a notícia desse Messias prometido era o Miquéias, um antigo profeta do Velho Testamento, que dizia que esse Messias nasceria em Belém. Então, possivelmente, deram uma pequena distorcida na história para dizer olha, Jesus nasceu em Belém, para ver se tentavam fazer o pessoal acreditar que Jesus era, de fato, o Messias prometido. E como nós sabemos, nunca os judeus acreditavam e aceitaram, e ele acabou condenado no Sinério, que era o Tribunal Judaico, exatamente porque nunca o acreditaram como Messias. Então, veja, há controvérsia quanto ao local de nascimento, mas há também controvérsia muito séria quanto à data de nascimento. Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro? Seguramente não. Não há dúvida de que ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Algumas pesquisas sugerem que teria sido no dia 3 de outubro. Interessante, aniversário de carvão. Nada a mesma coisa que a outra. Mas há algumas pesquisas históricas com base nas narrativas da época, da posição das estrelas, etc., que teria sido no dia 3 de outubro. Outras pesquisas falam em torno do dia 25 de março. Aí alguém fala ah, então por isso que no dia 25 na época de Natal a água 25 de março não é enche de gente, né? Não, né? A água 25 de março chama 25 de março por causa da primeira Constituição Brasileira, de 1824. E aí é difícil falar sobre isso quando tem criança na sala. Porque aí a criança fala para o pai, olha, na dúvida, um presente no dia 3 de outubro, um dia 25 de dezembro e outro no dia 7 de 25 de março. Para não ter erro, não é isso? Enfim, são controvérsias com relação ao ano seguramente que ele não nasceu no ano zero. houve um erro na contagem do calendário no certo período, o que mostra a irracionalidade de umas tantas crenças. Então aquelas pessoas que há 15 anos atrás estavam apavoradas esperando o fim do mundo no ano 2000, quando se era para ter acabado, era para ter acabado sete anos antes e ia pegar no dia a dia na rotina de surpresa. Porque o mundo teria acabado sete anos antes do que o previsto, né? Enfim, há tantas controvérsias em torno disso que seguramente nós temos certeza, né? Nossos pesquisadores, não sou eu, que o dia 25 de dezembro foi uma festa arrumada para dizer que foi o nascimento de Jesus. Era uma festa importante na antiguidade no hemisfério norte porque marcava o solstício de inferno. O solstício de inferno que era o início da temporada fria do inferno no hemisfério norte que para os povos que dependiam dos ciclos agrícolas era fundamental entrar num período de três, quatro meses sob neve em que os animais tinham que ser protegidos para não morrer porque não nasceria em turma nenhum portanto era preciso um estoque de alimentos para que não se conversem de fome. Então era uma data importante de prestar culto aos deuses para que os deuses garantissem a sobrevivência do povo naqueles meses que se seguiam. Esse solstício de verno marcava em Roma a festa de sol sol invicto natalizia e solis ou festa do sol invicto sol invicto e era a festa maior dos romanos. E aí vejam não há tempo de falar sobre isso mas num certo momento a partir do século XIII naturalmente que muitos sabem disso o cristianismo torna-se a religião oficial deste mesmo império romano. E aí era preciso portanto convencer aquela população romana até então pagã que a partir dali o grande missionário e o grande inspirador das suas ideias religiosas era este personagem chamado Jesus que até então havia sido por eles perseguido que eles matavam os seus adeptos e os colocavam para serem devorados pelos leões nas arenas romanas como fazer esse convencimento como fazer as pessoas daqui pra frente acreditarem num novo Deus isto é impossível hoje seria impossível também na época então foram criados alguns mecanismos mecanismos de absorção de deuses que era uma coisa comum na antiguidade os próprios romanos assimilavam no seu panteão deuses de povos que eles dominaram ou foram por eles dominados como os etruscos como os gregos e foram constituindo o panteão dos deuses romanos da mesma forma fizeram esses primeiros dirigentes cristãos tentando fazer com que os romanos aceitassem esse novo personagem como um personagem religioso que era Jesus e qual é a ideia que surgiu então na época como as pessoas no dia 25 de dezembro vão pra rua comemorar a festa do sol vamos falar que eles estão indo comemorar o nascimento de Jesus aí claro vocês falam mas ninguém vai acreditar nisso é seguramente aquelas pessoas contemporâneas da decisão não acreditavam nisso mas lembre-se que não havia meios de comunicação eficaz não havia escrita não havia como disseminar ideias de uma maneira segura e sólida como nós temos hoje as ideias eram passadas por tradição oral o pai ensinava pro filho o que ensinava pro filho o que ensinava pro filho então o que significa isso que aquelas pessoas contemporâneas dessa decisão não acreditavam e um pra rua sabiam que estavam festejando o sol os filhos dessas pessoas cresceram ouvindo que no dia 25 de dezembro era o nascimento do tal de Jesus já começam a desconfiar será que é mesmo ou será que é o sol os netos já quase todo mundo tem certeza que era Jesus o bisneto não tem nenhuma dúvida era Jesus então foi um investimento a curto e médio prazo feito por esse senhor aqui nos primeiros papas o papo julho 1º no ano 360 que por um ato transforma a festa do sol invicto no nascimento de Jesus e assim nasce o natal no dia 25 de dezembro sai o sol e entra Jesus era uma festa tão marcante da antiguidade que em todos os povos antigos se festejavam isso e veja como os rituais são repetições sem que nós tenhamos ideia de onde vem das suas origens na índia na velha índia no dia 25 de dezembro na feira de festival religioso casas enfeitadas e distribuição de presentes conhece isso? no dia 25 de dezembro hábito de enfeitar casas distribuir presentes vejam como nós reproduzimos ritos sem parar e pensar criticamente no que fazemos na China era um filiado sagrado conhece o filiado sagrado no dia 25 de dezembro com suspensão de todas as atividades eu brinco que é o único dia que o barco estadão fecha? o barco não fecha não? uma joguete na pérsia cerimônia ao deus mitra que nasceram no dia 25 de dezembro gente o que eu fiz? não no Egito era o aniversário de vários deuses com festividades era o barco de íris e o nascimento de os íris o filho de inútil na Grécia era o nascimento de Hércules o herói Hércules na geração de rosa Alemanha a festa de húlio com troca de presentes na escandinávia a festa de húlio em honra ao deus sereia filho de vivo do supremo deus e da suprema deusa festas e presentes e entre os celtas lá na velha galha 25 de dezembro era a festa sagrada e os seus sacerdotes dos druidas queimavam as fogueiras para o topo das colinas então veja que nós estamos falando de tradições de tradições históricas antigas míticas e a história de Jesus portanto desse personagem histórico se envolve com esses componentes simbólicos como por exemplo o estábulo e a manjedoura Jesus teria nascido no estábulo Maria o teria acondicionado a falta de um berço numa manjedoura será que se fosse mesmo? precisaria ser isto? qual é a razão disso? nós lembramos há pouco era uma época fria o mistério norte era um lugar frio os animais eram guardados e até hoje em alguns lugares mais remotos do planeta os animais eram guardados dentro de casa para o mútuo o aquecimento para que os animais aquecessem as pessoas e para que as pessoas aquecessem os animais e evitassem que eles morressem o que é a manjedoura? a manjedoura é o lugar onde os animais comem então por que razão que a mãe teria colocado os filhos ali no único lugar disponível? não tinha um lugar talvez um pouco mais lindo? então seria um símbolo símbolos que vão se construindo de simplicidade é o lugar de bala e pornos vacas, cavalos o hábito de inverno os animais recolhidos ao ambiente doméstico para muito aquecimento se Jesus teria mesmo vivido um período entre os essênios é porque havia alguma ligação da família com os essênios e os essênios isso as pesquisas históricas mostram sobretudo porque em 1945 foram encontrados alguns documentos originais dos essênios os chamados manuscritos do mar gordo numa gruta curã as margens do mar gordo e lá se mostra que os essênios tinham uma noção de medicina avançada para a época e foram os precursores disso que hoje nós conhecemos como hospital ou como maternidade eles tinham grutas próprias para o nascimento de crianças onde as mulheres iam dar à luz então por que será que Maria por exemplo não teria ido a uma gruta essênia não há documentos históricos demonstrando nem que sim nem que não de qualquer forma ele pulando o pires na sua sensibilidade diz que esta é uma lição aos orgulhosos e poderosos da terra e aí se referindo a Jesus que foi a sua primeira parábola vivida e não falada esse é um personagem histórico portanto que para nós diz respeito no nosso coração por vários motivos como nós vamos ver adiante mas que em termos de história ele é apenas hipótese é apenas possibilidade e a partir disso meus amigos nós poderíamos pensar o Jesus o missionário divino o Jesus que inspira o nosso sentimento de religiosidade e o coloca numa outra dimensão a partir dos seus ensinamentos é o Médio de Deus o portador da totalidade das faculdades psíquicas e o Senhor de todos os cenólogos possíveis ao Espírito inclusive os que ainda não conhecemos portanto de um personagem histórico um mero personagem histórico um garoto judeu que nasceu na Palestina há dois mil anos nós já temos uma outra dimensão deste Jesus que passa a ser agora um Espírito altamente evoluído alguém que reúne no seu psiquismo as conquistas possíveis para o Espírito ligado ao planeta Terra nas dadas condições evolutivas possíveis para um planeta ainda muito dente de material como o nosso e que reúne a possibilidade dos fenómenos psíquicos que todos nós Espíritos imortais e criaturas divinas somos capazes embora muitos talvez ainda muitos desses fenómenos nós ainda não conheçamos e ainda por isso não temos condições de praticá-lo de entender ou de verenciá-lo mas Jesus seguramente o tinha e Jesus traz portanto esta nova dimensão de se relacionar com a criação a relação do homem com Deus e ele traz portanto aquilo que se convencionou didaticamente chamar de segunda revelação com o Deus de amor e é interessante lembrarmos que ele vem do povo monoteísta no meio de uma época ou de uma idade histórica na antiguidade em que a relação dos homens com os deuses quaisquer que fosse desde os chumérios a 8.500 9.000 anos que marca supostamente o início da civilização humana passando por todos aqueles povos que habitaram o que hoje nós chamamos de Oriente Médio ou de Oriente Próximo o norte da África e boa parte da Europa já conhecida todas estas noções de Deus eram noções extremamente distorcidas e que variavam de dois povos ou era um Deus extremamente distante tirânico maldoso com os piores defeitos que os homens caminham ou então eram homens deuses tão humanizados tão próximos que conviviam com as pessoas como os deuses gregos e eram capazes dos mesmos caprichos e das mesmas vontades manias vícios que os homens tinham portanto seguramente não houve até o advento de Jesus uma noção clara do que seria a divindade e aí Jesus traz uma noção de divindade que rasga toda esta conquista que os homens haviam feito até então e traz um Deus que é uma revelação de amor de proximidade de sentimento a ponto de Jesus ser o primeiro a chamar Deus este ser superior de pai mas não chama de pai de uma maneira distante e fria ele chama ele chama de pai de uma maneira infantil próxima amorosa extremamente afetuosa ele usa a expressão em aramaico aba que significa paizinho numa tradução para o nosso português de hoje portanto é uma nova maneira verdadeiramente revolucionária de tratar o criador de tratar Deus que seguramente se fosse acolhido e tivesse sido acolhido destruiria as concepções religiosas antropomórficas politeístas que dominavam a cena da civilização humana até então nessa perspectiva desse Jesus missionário nós temos portanto um ensinamento completamente revolucionário que coloca Jesus como um mestre inspirador para a humanidade na medida em que situa a relação do homem com o criador num patamar completamente novo que povo algum até então havia conhecido porque dispensaria a intermediação dos sacerdotes e das religiões que surgem na história da civilização humana exatamente como intermediários entre o homem e Deus na busca de vantagens pessoais e aí Jesus roube com tudo isso persegue os mercadores do templo destrói a mervencia que se realizava no templo e acaba condenado pelo templo e não pelas autoridades humanas materiais e políticas e sim pelos religiosos Caifás à frente no sinério porque a pregação de Jesus era contra aquela maneira de explorar a relação do homem com Deus que ele revoluciona a partir portanto do advento de Jesus nós poderíamos pensar em uma nova etapa completamente revolucionária desse conceito humano antropológico chamado religião então nós partimos para a nossa terceira abordagem que é do Jesus nas religiões e aí o que que acontece isso é que eu transacionei a bico-herdiana falar um pouquinho mais disso ela me deu um pouco mais de tempo para a gente profundar essa abordagem o Jesus das religiões a partir do momento do desencarne de Jesus surge uma enorme disputa entre muitos dos seus adeptos não apenas os apóstolos que o conhecerem como ele conviveram mas também aqueles que passaram a conhecer a pregação desses apóstolos como nós lembrávamos há pouco Jesus jamais ensinou àqueles que não fossem judeus chamados gentios quem é que portanto tirou o ensinamento judaico perdão o ensinamento cristão das fronteiras estreitas contusas do judaísmo e levou para fora talvez o seu principal apóstolo e aquele com quem não teve contato corporal na existência que foi Paulo de Tarso Paulo de Tarso sai pregando pelas regiões que hoje mais ou menos seriam o Líbano a Síria a Turquia a Grécia a Macedônia e aí chega na Itália possivelmente ele não foi até lá ao Vêneto e Veneza e contornou ele deve ter atravessado o Mar Adriático e chegou na Itália e foi morrer em Roma sério que império como nós sabemos Paulo fez uma pregação do ensino mais profundo de Jesus aquele que dispensa os intermediários e coloca uma relação direta criador e criatura na base do sentimento e do desejo de evolução moral esse ensinamento de Jesus foi propagadiado por Paulo então o celular está tudo procurando achar achar o problema com o celular não é só que é incomoda é que todo mundo para e fica procurando olhando às vezes fazendo cara feio bom mas acontece não há lugar que não aconteça isso tem mais celular do que gente no Brasil hoje a partir dessa pregação de Paulo ele ia de cidade em cidade ficava um período nessa cidade ensinava construía abraços com aquelas pessoas sustentava-se com o seu trabalho de tecelão não aceitava vantagens e depois ele ia embora para outra cidade e aí mantinha correspondência com aquelas pessoas na cidade quando ele passava são as epístolas de Paulo que estão aí hoje no novo testamento e com isso Paulo foi construindo núcleos de divulgação desta ideia cristã que ele chamava em grego porque Paulo falava grego Jesus não Jesus falava na caramaia Paulo falava grego Paulo chamava de eclésias que é de onde vem a palavra igreja e que não tinha o conteúdo religioso que a palavra igreja tem hoje e na medida que Paulo saia essas lideranças iam se fortalecendo mas enquanto Paulo fazia esse trabalho por essa região do mundo que a gente mencionou outros apóstolos faziam outras pregações e outros caminhos por outro lugar do mundo o cristianismo chega a Índia o cristianismo chega a China o cristianismo chega a Península Eubéria em Tiago enfim ele se espraia em vários lugares e a partir por exemplo mais ou menos de 150 a 200 anos depois de Cristo nós temos e ainda o cristianismo não era a religião oficial do inferno romano o inferno romano já em plena decadência atacadíssimo pelos povos germânicos ditos bárbaros nós temos quatro depois viriam a ser cinco grandes igrejas proto-cristãs ou igrejas do primeiro tempo dos primeiros tempos as igrejas proto-cristãs havia uma em Antioquia ou Antioquia havia uma em Jerusalém havia uma em Alexandria no norte do Egito e havia de Roma e depois em seguida veio a de Bizâncio hoje na Turquia em Constantinópolis mas primeiro sobretudo essas quatro lutavam fortemente e ferozmente entre elas numa disputa política que não é muito diferente do que acontece na Câmara dos Deputados hoje em Brasília esse jogo baixa aquela coisa das fofocas das cutricas um querendo prejudicar o outro esse foi o resultado a demonstrar que a pregação de Jesus ainda não tinha suficientemente força para vencer as mazelas humanas e a partir desse clima meus amigos de disputa uma delas tinha que ganhar e aquela que ganhou das quatro foi aquela que disse agora eu imponho a minha vontade a todos e portanto a minha religião a minha igreja passa a ser a igreja para todos como é que chama no latim igreja para todos igreja católica é assim que se fala a língua é essa e aí surge a igreja católica romana a igreja católica romana funda-se em Roma fortemente a partir dessa disputa depois a disputa se abre com o Bizâncio e permanece até hoje o grande sismo da igreja católica é entre a igreja romana e a igreja de Bizâncio e até hoje tem lá um patriarca em Istambul que manda tanto quanto o Papa está no mesmo patamar tanto que quando eles falam do diálogo interreligioso e comédico é o diálogo da igreja de Roma com a igreja de Bizâncio ou hoje igreja de Istambul igreja turca as igrejas ortodoxas aquela igreja bonita que tem ali em frente do Petro Paraíso no final da Paulista é a igreja ortodoxa aquela igreja não é católica romana aquela igreja não obedece ao Papa Francisco obedece ao patriarca de Istambul então percebam que essas divisões foram surgindo nessa época mas para nós ocidentais e nós estamos aqui vamos falar disso impõe-se uma igreja cristã universal que assume o protagonismo da luta política econômica e cultural da época e torna-se uma potência em império econômico naquela época essa igreja passa a assumir um protagonismo na política da época semelhante ao das outras monarquias a igreja torna-se proprietária de terras e a maior proprietária de terras de toda a península itálica eram chamados estados pontifícios o Papa era um rei um rei absoluto aliás é o último rei absolutista que ainda estava longe o Papa e ele portanto conversava e dialogava na geopolítica europeia com o imperador do sacro império romano germânico o imperador da Espanha o rei de Inglaterra o rei de Portugal o rei da França nessa igualdade de condições e para disputar e para defender essas terras ele tinha o que? ele tinha exércitos os exércitos papais e exércitos papais faziam o que? para conseguir preservar esse território todo guerra fazer guerra com as leis e as regras das guerras da época matanças e empilhagens e etc portanto aquela mensagem cristã perde-se inteiramente para uma igreja temporal e ambiciosa mas fundada numa sólida e consistente filosofia a patrística que é construída no correr de mil anos da etade média de Santo Agostinho a Santo Tomás de Aquino que constroem uma filosofia e uma teologia para dar uma sustentação supostamente espiritual a uma uma distribuição marcadamente material e aqui eu quero fazer um parênteses fundamental eu não estou aqui criticando religião alguma e criticando a igreja principalmente a igreja católica que eu tenho enorme respeito e gratidão todos aqui devemos ter que aqui não há ninguém que não tenha sido católico se não nessa encarnação não há outra encarnação a igreja com dois mil anos de domínio hegemônico em todo o ocidente não há nenhum de nós que já não tenha sido católico em algum momento pode ter até sofrer queimaduras leves na inquisição mas todos tivemos algum contato e devemos à igreja católica a preservação de muito da cultura ocemental eu não critico a igreja mas reimpero dados históricos que nós precisamos ter em mente até para valorizar o enorme esforço maravilhoso esforço que esse Papa argentino está fazendo para tirar a igreja desse atoleiro em que ela se meteu nos últimos anos muito bem essa igreja portanto ela acaba se tornando um cismo importante na reforma quando Lutero e Calvino criam as religiões reformadas ou protestantes mas a igreja católica truca e vem com a contra-reforma e a determinação ou acredita em mim ou tortura fogueira porque com a contra-reforma vem o tribunal com santo ofício a chamada inquisição e todos esses mecanismos ou ortodoxos de fazer prova como torturas prisões fogueiras etc e aí meus amigos o que nós temos desse cristianismo desse Jesus das religiões é uma instituição do mundo e não no mundo não no cristianismo que mude as estruturas do mundo mas sim que as reforça e eu insisti que a legitimação da injustiça e aqui vale lembrar um exemplo para nós brasileiros fundamental alguma das marcas mais lamentáveis da história brasileira são os 300 anos de escravidão negra e onde está a igreja católica nesse período nunca esteve ao lado dos negros açoitados nos pelourinhos sempre ao lado dos padrões do castelo e dos senhores do engenho legitimando aquelas barbaridades muito bem essa é a história portanto desse Jesus das religiões e aí nós podemos chegar e compreender contextualmente que essas religiões são postas em xeque pela razão num certo momento da história chamado iluminismo mas faz tempo e a gente aprofundaria um pouco mais isso mas um grande movimento filosófico e político do século XVIII que destrói os dogmas da igreja e coloca no lugar as luzes da razão o pensamento racional o pensamento crítico e o homem no centro das relações do mundo e não mais Deus não mais aquele Deus medieval que punha e dispunha sobre a vontade humana a seu real prazer e a grão com seus caprichos foi um enorme movimento que destrói as religiões tradicionais os revolucionários franceses o clímax deste movimento nós podemos chamar a revolução burguesa de 1789 na França a chamada revolução francesa em que estes pensadores iluministas impõem uma maneira de pensar completamente nova na história da humanidade não era aquela maneira de Jesus era uma maneira humana profundamente humana em que se valorizava o homem mas que se tirava todo este entulho do pensamento doquimático anacrônico atrasado violento que aquele mau conceito religioso construiu nos mil anos de idade média e naqueles 200 anos iniciais da chamada idade moderna muito bem é depois deste período chamado iluminismo que faz como uma faxina na história da humanidade que nesta mesma França que era o centro do pensamento do mundo na época surge um pedagogo notem que não era um missionário religioso era um pedagogo um educador chamado Hipólito Leão de Lizarre Vail e que recebe a incumbência de trazer uma nova maneira de se pensar o sentimento religioso do homem já não mais baseado naqueles dogmas que haviam sido destruídos pelo movimento chamado iluminismo e aí surge o espiritismo nesta França nesta metade do século XIX para buscar uma nova maneira do homem entender-se como tal na criação mas era preciso dar um conteúdo moral e aí o espírito protetor deste nosso grande educador chamado Kardec o rei santo diz a fonte inspiradora da moral que é preciso dar neste trabalho filosófico e sentindo é o evangelho de Jesus e aí Kardec vai buscar a velha mensagem daquele Jesus primitivo que se perdeu na história mas com ênfase no ensino moral e aí se nós formos à introdução do Evangelho Segundo Espiritismo uma obra que Kardec escreve três meses no regime de imersão numa casa à beira mar no quarto norte sob inspiração desse espírito protetor Luiz Luiz Nômo que foi rei de França lá nós vamos ver Kardec explicando claramente que só interessa ao espiritismo o ensinamento moral de Jesus e portanto toda aquela controvérsia do Jesus histórico que nós trouxemos que é irrelevante e é isso que nós temos que nesse momento em 2015 dentro da casa espírita nos perguntarmos o que importa se esse Jesus nasceu em Belém ou ele nasceu em Nazaré o que importa se ele nasceu no dia 33 de outubro ou dia 25 de dezembro o que importa se ele nasceu no ano 7 ou no ano 0 o que importa se ele esteve ou esteve entre os essentes nada tudo isso é irrelevante para almas que querem se educar sob a luz da razão e a moral de Jesus e é isso que encosta é esse o ensino moral e é isso que Kardec trabalha no projeto de segundo espiritismo e é esse o Jesus portanto do espiritismo como diz Kardec a mais pura expressão da lei de Deus uma síntese do amor e da justiça e isso meus queridos amigos é universal isto serve para quem queira se dizer cristão ou não e aí nós chegaríamos numa situação e isso que eu gostaria de colocá-los para pensar sobre isso vamos imaginar numa hipótese só para nós fecharmos o raciocínio que um grande conclave de historiadores arqueólogos antropólogos sociólogos psicólogos tudo que chegasse à conclusão do mundo inteiro que Jesus nunca existiu isto foi um mito um personagem criado pela imaginação humana e por interesses manipulados nunca existiu Jesus e aí eu pergunto para a nossa fé espírita o que muda? nada rigorosamente nada porque para nós o que importa é o conhecimento do ensino moral que Jesus foi para nós o veículo mas ele está acima de todas as nossas existências terrenas porque ele é inerente a nossa condição de criaturas divinas é o ensino que nós trazemos na lei de Deus que está escrita na nossa consciência e portanto a nossa relação com Jesus e Kardec vai dizer isso é de guia e modelo isto é nós vamos seguir e vamos evitá-lo e aí Kardec vai na 625 do livro dos espíritos e pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para me servir de guia e modelo atenção quem diz que Jesus é guia e modelo não é o Espírito verdade o Espírito verdade confirma é Kardec na pergunta que diz isto a pergunta é da Kardec e aí os espíritos respondem com a singeleza inacreditável veja Jesus veja Jesus veja Jesus é Jesus guia e modelo muito bem o que é guia o que é modelo guia é aquele a quem se deve seguir e modelo é aquele a quem se deve imitar meus amigos este é o momento crucial da nossa conversa e da nossa raciocínio a quem nós devemos seguir e imitar é um educador e não Deus o que nós a nossa relação com Jesus é de aprendizes diante do mestre e não é de idólatras diante de um personagem religioso isto está claro é só que é entender e é por isso que nas casas espíritas não há uma figura de Jesus no dia desse eu fui fazer essa palestra quando eu fiz isso tinha um por isso que era o que eu ia fazer era disfarçado era contornado mas aqui hoje quando eu sentei ali eu tomei a cautela e olhava porque aqui não tem por isso não tem porque nós não prestamos culto a nossa relação com Jesus não é destas religiões tradicionais que construíram uma teologia para transformá-lo num Deus distante extremamente alheio aos nossos dramas humanos este Jesus que Kardec recupera é o Jesus que nos coloca no dia a dia ao alcance dos ensinamentos que nos permitam superar os dramas humanos porque ele é um educador não é nem um professor o educador é aquele que pega na mãozinha e puxa e mostra o caminho e é isto que Jesus esta relação de amorosidade que só os educadores tem é que Kardec nos destaca como sendo este o Jesus do Espiritismo então como seguir o comitado educando estudando praticando os seus ensinamentos isto é nos educando e por isso Espiritismo não promete salvação promete educação pela educação o homem se liberta de quem? de ele mesmo se emancipa emancipa do que? das vontades que não sejam as suas inspiradas neste conhecimento que está na nossa própria consciência e alguém precisa nos ensinar como é que nós vamos dentro da nossa consciência ao autoconhecimento buscar este conhecimento e Jesus é o educador o melhor educador que Deus nos ofereceu para isto guia e mudeu portanto esta é a nossa relação com Jesus é uma relação portanto como diz Kardec do Jesus nosso em cada dia o que é que Kardec fala quando ele vai buscar o ensino moral vejam como isto é revolucionário e é educativo este ensino moral de Jesus é o que exige a reforma de cada um isto já é revolucionário porque agora já não se espera que a religião me salve que os sacramentos me salvem que os rituais me garantam lugares do céu aquele pensamento medieval que eu digo destrói-se a partir desta constatação de que eu tenho que me reformar mas vai além e diz que esse ensino moral é um código de conduta para todas as circunstâncias da vida em público e privado e portanto não há mais a demagogia religiosa ou a hipocrisia religiosa mas sim a autenticidade de quem está de fato no caminho tentando se educar diz mais que esse ensino moral é o princípio de todas as relações as circunstâncias sociais fundadas na mais rigorosa justiça o que nos impede que sejamos alheios à tragédia humana espíritos encarnados preocupam-se com espíritos encarnados espíritos encarnados a gente vai ver depois quando a gente desencarnar este compromisso com o mundo com o que está acontecendo no mundo com as estruturas do mundo está aqui gente olha faz parte do ensino moral de Jesus de acordo com Allan Kardec portanto para nós espíritos que é para ele que ele direciona o seu trabalho relações sociais relações sociais fundadas na justiça justiça é dar a cada um que é seu Kardec recupera o conceito de justiça aristotélico que foi esquecido durante os mil anos de idade média o conceito aristotélico de justiça só volta ao conhecimento humano no final da idade média no renascimento que é aquele movimento que vai dar em seja que depois vem o iluminismo ali se recupera o pensamento pouco de Sócrates pouco de Platão muito de Aristóteles e por último o ensino moral segundo Allan Kardec é o caminho da felicidade é confessar na perspectiva da vida futura e portanto tira a mediocridade das questões pequenas presentes de uma mera encarnação quando coloca na perspectiva da vida futura joga para adiante e nos coloca como co-responsáveis pelo nosso próprio futuro pela construção da nossa do nosso processo educativo isso nos leva portanto meus amigos a compreensão e a conclusão de que o que como espíritas nós precisamos é de um Jesus mais humano e menos Cristo nós não precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo este ficou na escola todos nós precisamos dele um dia e talvez tenhamos feito o uso que nos foi capítulo e concílio hoje nós precisamos de um Jesus que está aqui conosco deste educador livre e amoroso que nos toma o coração não pelos sentimentos rasos do interesse pessoal da minha salvação e de que eu consiga ganhar no meu aniversário nas pequenas disputas da vida as manifestações desta pequena e antiga religiosidade estão por todos os momentos eu gosto sempre de lembrar uma crônica do jornalista esportivo e ateu e ele diz o seguinte Eliana quando um jogador de futebol acaba de fazer o gol e sai comemorando agradecendo a Deus o que faz o goleiro que tocou o gol? ele termina de um jeito que eu não vou dizer porque eu estou na casa de espírito e é isso gente isso é um conceito profundo por que que esse Deus só ajuda o artilheiro do time A e não ajuda o goleiro do time B? por que que ele só é bom para um lado não é bom para o outro que concepção divina é essa se não aquela deidade média em que eu queria o meu Deus contra o Deus da tribo vizinha e eu ia lá e matava e estuprava as mulheres vizinhas porque o meu Deus fez e nós continuamos reproduzindo isso agora no futebol ou na hora de arrumar um emprego ou de uma disputa no ambiente de trabalho querendo que Deus nos beneficie e prejudique o outro isso é de uma irracionalidade que não cabe mais para nós que estamos neste momento da história e da trajetória portanto é este Jesus humano que nos coloca nesta posição em que nós vamos construir a condição de eu fazer o gol melhor do que o meu e vencer o meu adversário de eu disputar com o meu companheiro de trabalho de uma maneira ética leal correta honesta transparente decente dentro das regras que são dadas sem prejudicar ninguém fazendo o melhor possível para que eles sofram os menores efeitos de uma disputa que eu eventualmente ganhe dele por meus méritos por minha conquista ou eu tenho essa consciência ou eu continuo alimentando o velho pensamento medieval vem cá Deus vamos fazer um acerto aqui um ajuste só para mim portanto um Jesus mais humano e menos Cristo que nos chama a responsabilidade dos nossos pensamentos sentimentos e ações eu sou o responsável pelo que eu penso pelo que eu sinto pelo que eu faço que nos convida a que nos conheçamos e identifiquemos as nossas más inclinações e que portanto permitam que eu faça aquele processo de renovação e de transformação interior esse Jesus mais humano educador amoroso é o que nos instiga a renovação íntima dos valores e a transformação dos meus modos de ser não por hipocrisia não porque há um manual dizendo que eu devo me comportar de um modo ou de outro mas porque este comportamento nasce brota espontaneamente da minha maneira agora de ser de pensar de sentir o agir é sempre uma consequência do sentir e do pensar então eu vou na raiz eu vou no sentimento eu vou no pensamento e estes eu transformo a partir de uma observação crítica do que estou fazendo de um propósito de uma atitude de fazer diferente na convicção de que é um processo portanto não é um momento único é uma sucessão de fatos de atos de momentos que se protraem no tempo e que são difíceis e que haverá recaídas e que eu vou errar até conseguir acertar quer dizer a consciência deste processo todo mas a certeza de que eu tenho um ensinamento básico dado que eu ensino moral de Jesus e que pouco importa que personagem histórico ele tenha sido o que importa é a essência deste conhecimento que está em todas as religiões e não está em religião alguma porque todos nós conhecemos ateus que vivem estes preceitos éticos e morais de forma muitas vezes mais intensa que muitos religiosos inclusive espíritas a demonstrar que estes conhecimentos este ensinamento moral independe da denominação religiosa eles são da natureza humana do fato de sermos criaturas divinas e termos portanto na consciência estes padrões esta maneira de agir de pensar de fazer esse Jesus mais humano por fim é o que nos insta a ação pela justiça em favor do outro em favor do mundo porque não estamos sozinhos não somos capazes não é possível evoluirmos sozinhos sem o outro muito bem meus amigos eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar mais uma vez na casa agradecer a Eliana a moratória de tempo que ela deu sem perceber eu falei um pouco mais do tempo contratado e não vou cobrar mais por isso queria agradecer a atenção de todos e convidarmos antes dessa última frase do professor Alvaro Kardec a que nós reflitamos sobre a importância e a relevância deste personagem chamado Jesus não apenas no conjunto da doutrina espírita mas na nossa condição existencial porque já faz algum tempo basicamente dois mil anos que nós temos acesso a um conhecimento que nos garante a felicidade e no entanto nós continuamos com o mundo em guerras destruindo matando esfolando estuprando escravizando não conseguimos até hoje aprender este ensinamento deturpamos este ensinamento colocamos-nos a serviço de interesses mesquinhos materiais e quando um pedagogo iluminado como Allan Kardec recupera tudo isso e nos coloca a mão novamente a gente tente a querer prender isso em caixinhas de pensamentos antigos anacrônicos e superados ao invés de colocar no oxigênio que prolifere o conhecimento liberto solto que nos emancipe nos faça educarmos como seres imortais crescermos em busca da nossa felicidade com enorme capacidade de amar a nós próprios e aos outros e é isso então que o nosso mestre Kardec esse texto é dele é um comentário na pergunta 625 do livro dos espíritos diz que Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na terra portanto vejam como ele nos coloca na condição ao lado de Jesus companheirão amigos de jornada Deus novo oferece Jesus como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão que sua que Deus leia porque ele estava animado do Espírito Divino que foi o ser mais puro que já apareceu na terra gente esse aí é o nosso professor Jesus é o nosso educador guia e modelo para que nós nos sigamos e nos emitemos e com ele nos temos a nossa felicidade e a nossa perfeição de Jesus muito obrigado e que sejamos todos bem-vindos a nossa perfeição e que sejamos a nossa perfeição e que sejamos a nossa perfeição